Olha só uma correção, hein? Paulinho da Viola, convidado do cartão verde de hoje, é Vascaíno. Depois a gente puxa a orelha do Cadu, hein? Uma pesquisa inédita revela que mais da metade dos aparelhos eletrônicos em boas condições de uso são descartados. Isso porque os consumidores brasileiros desejam trocar os produtos por outros com tecnologia mais avançada. Fiel a uma marca de smartphone e celular que é um mini computador, o administrador de empresas João Marim, que vive conectado à internet, sempre sabe quando tem lançamento. E mesmo que o aparelho esteja funcionando, logo providencia a troca. Se eu vejo um avanço tecnológico, eu troco. Mais de 80% dos brasileiros trocam de celulares sem recorrer à assistência técnica para saber se é possível consertar os aparelhos. A maioria das mulheres faz a troca quando há problemas de funcionamento. A maioria dos homens quer um equipamento mais atual. É o que revela uma pesquisa feita pelo IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, e uma das maiores empresas do país em pesquisas de mercado e de opinião pública. Foram ouvidos consumidores de 18 a 69 anos de diferentes classes sociais em nove capitais. Foi investigada também a relação de uso e descarte de eletrônicos, como televisores, aparelhos digitais, como câmeras fotográficas, e eletrodomésticos, como geladeiras. Confira o tempo médio de uso do aparelho descartado. Ou seja, metade dos produtos pesquisados é usada por menos de cinco anos. Muitos consumidores descartam aparelhos em perfeito estado de funcionamento, porque acreditam que ter o último modelo confere status, sinônimo de dinheiro no bolso e sucesso, o que é uma ilusão. O diretor-presidente do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente explica que o descarte incorreto gera graves consequências. Se a gente fizer um cálculo de três anos, que é o tempo médio que o aparelho fica com a pessoa, nós estamos descartando aproximadamente 160 mil celulares por dia. 50% deles devem estar indo para lixão, que não é impermeabilizado. A água cai, eles lixiviam e os metais pesados vão para a terra e para a água. Conclusão? Estamos consumindo metais pesados, cada um de nós, sem saber.